Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês os nichos que nós fizemos, esses nichos estão todos com um metro e vinte e quatro, aliás um metro e vinte e quatro, um metro e vinte e seis, temos um mais pequeno aqui que dá um metro e dez, esse outro dá um metro e trinta se eu não me engano, como eles são fora de medida, eles são maior que um metro e vinte, eles são feitos com emenda na parte das abas, quase que não dá para ver, somente nas abas são feitas emenda, dentro aqui não, esse aqui como esse porcelanato é pequeno, então foi feito com emenda no meio, também nas abas somente, nas laterais aqui não, esse está sem emenda, esse aqui também está com emenda, com uma emenda no meio, com a junta seca, que é encostado, um porcelanato no outro, aqui temos um nicho de um metro, com dobras, com dobras de dois centímetros, todos com esse acabamento, Esse é um nicho de 80 cm simples, com uma aba simples, nicho de um metro de 90 cm. Mexo de 60 cm com dobra, mexo de 60 cm simples, dobra as abas simples. Mexo de 50 cm. Mexo de 60 cm. Mexo de 60 cm. Mexo de 70 cm. Mexo de 60 cm. ngubrial. Mexo de 70 cm. Mexo de 50 cm. significance. Mex� de 60 cm. Tchau.